Olha só, temos um estegossauro filhote aqui na frente, ele nem me viu, opa, opa, tá vindo aqui, tá, mas só passou correndo aqui, eu acho que ele não quer nada, se bem que ele me enxergou agora, e aí, manda ameaça pra ele, com certeza ele não vai me pegar na corrida, porque saca a velocidade do menino, parece até o Trodon Flash, velho, olha isso. Bom, agora que eu já tô bem longe daquele estegossauro, sério, ele ficou muito pra trás, eu vou seguindo aqui essa estradinha, e vamos ver até onde ela me leva, se eu não me engano, aqui na frente a gente tem alguns destroços humanos, eu já dei uma explorada legal, mas eu não fui muito adiante disso, então bora sair correndo aqui. Vou gritar também um pouquinho, pra ver se algum outro Trodon aparece, assim a gente consegue atacar qualquer tipo de predador, se bem que a gente é meio carniceiro e oportunista, não tem porque ficar atacando a galera, mas... É, é verdade. Aí, ó, acabei de chegar aqui nos destroços dos humanos, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra nós. Acredito que, se tivesse algum predador aqui em volta, a gente já teria enxergado, ó, tem carcaça aqui. E pra cá, não. Então vamos para essa direção, vambora. Acabei de encontrar aqui a carcaça, só que tem um pequeno problema, eu acho que tem alguns Omni Raptors por aqui, olha só, tem um pedacinho aqui, ó, vamos comer. Aí, opa, 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 opa. Na realidade, eu vi ele passando pra cá, só que eu não sei se ele tá por aqui ainda, e eu também não sei se é apenas um Omni Raptor. Pode ser que tenha uma galera por aqui, ó, vamos lá, deixa eu ver, tá. Tem uma caraca, mas teve mó batalha, velho, tem carcaça pra tudo quanto é lado. Eu tô com medo aqui, acho que eu vou tirar um pedaço, vou tirar um pedaço e vazar. Vamos lá, chegar aqui, ó. Aí, beleza. Calma aí, só deixa eu ver. Tá, vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Peguei, tá, ok. E agora a gente sai correndo com a carcassinha na boca. E olhando agora mais atentamente, parece que é uma carcaça de Carnotauro. Pelo bracinho ali, eu acho que é. Olha só aqui, ó. Na verdade é um Ceratossauro. Eu achei que era uma... Eita, uma tripa aqui, ó. Eu achei que era uma carcaça de Carnotauro, mas não. Ó, vamos saltar aqui, ó. Aqui. Olha só. Opa, opa. Ai. Caraca. O Ceratossauro tentou me morder. Eu acho que eu vou saltar nesse Cerato. Olha só, os Ceratossauros agora estão se deliciando com a carcaça. Eu acho que eles nem notaram que é um outro Ceratossauro ali. Será que eu consigo saltar em um deles? Só pra zoar? Olha, olha, olha. Toma. Ih, rapaz, saltei. Por essa ele não esperava, né? Olha, eles estão mordendo ali. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Toma. Ih, rapaz, aí, vai, 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 vai. Aí. Não tem como me pegar, jovem. Nossa, maluco. Se tivesse uns 10 Trodon aqui, a gente fazia uma limpa. Vambora, vamos sair correndo. Ah, e tô atravessando aqui pro outro lado. Só torcer pra não ser devorado. E não. Tranquilo. Já efetuei aqui a minha higiene. Vamos tomar uma água. Ai, ai, ai. Ó o medo, ó o medo. Ui. Caraca, qualquer tomadinha de água é sinistro. Pode aparecer qualquer coisa. Tá, tudo bem. Deu certo. Não tem nada aqui. Eu já tô limpo também, completamente higienizado. E agora a gente pode seguir viagem. Eu acabei de chegar numa encruzilhada aqui, que geralmente tem bastante Deino. Só que até então não apareceu nada. Eu tô suspeitando que eles estejam até escondidos embaixo da água. O que é bem provável. Mas eu já tô um tempo aqui. Até tava me recuperando porque eu tava cansado. E não apareceu nenhum. Nada. Nem Omni Raptor também. Muito menos Trodon. É. E a nossa busca aqui pela nossa família continua. Acabei de encontrar um filhote de estego. Ele tá ali, ó. Eu vou tentar pegar ele. Vamos ver se a gente consegue. Ele correu aqui pro mato. Ali, ó. Vamos ver. Calma. Vamos esperar pra dar o bote. Ué. Ali. Correu. Caraca, velho. Tá difícil de ver. Mas calma aí que a gente ativou a nossa visão suprema. Tá bem aqui, ó. Toma. Toma. Aí. Grudei nele. Morde o meliante. Morde o meliante. Aí ele tá correndo. Tô mordendo ele. Vambora. E foi. Saltei. Beleza. Olha ali. Manda ameaça. E tá brabo o filhotinho de estego. Eu vou me pegar assim, raporiga. Toma. Nossa, quase. Passou muito perto. Opa. Ele tá vindo. Calma aí. Calma aí. Só esperar um momento. Aí. Ele correu. Ele correu, galera. Ele correu. Cadê? Ali, ó. Toma. Saltei nele. Aí. Tô mordendo ele. Tô mordendo ele. Vambora. Vambora. Escapei. Cadê? Correu pra onde? Ué. Tá ali, ó. Agora. Nossa, errei. Toma. Grudei nele. Beleza. Aí. Aplicamos o veneno. Opa. Será que ele tá envenenado? Eu não sei. Ele tá vindo atrás da gente. Tá brabo. Na real, nem sei se eu vou conseguir derrubar ele. Ué, ele foi pra onde, velho? Escapou de nós. Vamos utilizar aqui o faro. Ó, o faro disse que ele foi pra cá. Não, que ele tava aqui. Ué. Ele correu pra cá, velho. Mas ele sumiu. O maluco me driblou, maluco. O cara desapareceu. Fui driblado. Tentei seguir aqui. Mas, infelizmente, ó. Tem sangue aqui, ó. Mas, a essa hora, ele já deve tá muito longe. Vou tentar rastrear. Vamos ver. Eu acho que... Dificilmente eu vou encontrar. Só se ele tiver deitado por aqui. Mas eu acho que ele se afastou bastante. Provavelmente. É, galera. Infelizmente, aquele estegossauro escapou. Felizmente pra ele, né? Mas, infelizmente, pra nós. Porque eu tava ficando com fome. Eu, na verdade, não tava com tanta fome assim. Eu mais ia capturar ele por ser filhote. Aí fica mais fácil pra gente, já que a gente é trodão. E vai saber quando que a gente vai encontrar algum outro filhotinho pra caçar, né? Ou alguma carcaça. E falando nisso, tem carcaça pra cá, ó. Já tava farejando pra ver se eu encontrava. Felizmente, a gente tem uma segunda opção. Então, vambora. Tem um grupo de ceratossauros aqui, ó. Eles estão do outro lado. Será que eles me viram? Opa! E aí, galera? Ó, mandei um grito aqui. Será que eles só tão tomando água de bobeira? Ou eles estão caçando? Não sei. Fica aí o meu questionamento. Será que tem uma carcaça lá, ó? Parece. Bom, eu vou aproveitar que eles estão tomando água aqui. E eu vou tomar desse outro lado. Torcer pra não aparecer nenhum deno, né? Mas... Sempre aparece um. Ih, rapaz. O cerato tá indo em direção. Ih. Ué? Passou? Tem alguma coisa ali, ó. Ah, é outro cerato. E tinha uma carcaça na água, porque... O cerato saiu... Ah, é um peixe? Ah, não. Tem uma carcaça na água ali, ó. Caraca, velho. É de algum bicho. Provavelmente um deno. Será? Eu vou atravessar pro outro lado. Vambora. Aí, ó. Nossa. Opa. Sai. Uh. Ô, maluco. Sai pra lá, bicho. Ah, esse cara quer tomar. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Ó, se liga, se liga, se liga. Toma. Grudei nele. Aí, ó. Ui. 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 Consegui. Ah. Saltei. Aí. Vambora pro outro lado. Caraca, quase que eu fui eliminado, velho. Tá louco. Tá, vou me afastar aqui. Vou me esconder e recuperar, porque ficou tenso a coisa. Aí, chega. Chega de brincar. E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. E agora a gente vai ficar recuperando aqui. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto